O Giflete que você mastiga O Giflete que você mastiga Não é igual ao meu Enche a boca de ar Depois ela soprou Faz tempo que sou mané do bar Não é pra cura, não é pra cura, não é pra cura O Giflete que você mastiga Não é igual ao meu O Giflete que você mastiga Não é igual ao meu O Giflete que você mastiga Não é igual ao meu O Giflete que você mastiga Não é igual ao meu O meu Giflete faz bloco E o seu Giflete faz boom O meu Giflete faz bloco E o seu Giflete faz boom Bumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumb Pujo que é de que você mastiga, não é igual o meu Deixa a boca virar Depois é o outro meu Vai ver no seu maré do mar Não faça sua dentadura, não Pujo que é de que você mastiga, não é igual o meu Pujo que é de que você mastiga, não é igual o meu Pujo que é de que você mastiga, não é igual o meu Pujo que é de que você mastiga, não é igual o meu E o meu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu E o meu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu E o seu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu E o seu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu E o seu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu E o seu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu E o seu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu E o seu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu E o seu ciclo é de que você mastiga, não é igual o meu Bum 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 Esse é o ultra-rigor